E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos E aí pessoal, é assim que vai ficar, ficou dozei, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos abuso, hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio, bom dia prazo Cê tá bem, depois desse desafio, é sério por aqui, meu mano, serei aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o Lucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Prado, com a voz é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ter Me conta você, como é que tá na UTI Prado, com a voz é sangue frio Prado, com o Rio de Janeiro Prado, com o Rio de Janeiro Olha, na moral, quando eu fiz Eu botei o R-J na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante Pra conseguir aprender, pega um pouquinho O por seco da minha essência Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, meu irmão, falam, faz a reprocação Por isso que eu me joguei na rima e no mudão É sério, eu faço o rato com a emoção Tô cabeça na minha estante é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como pato Nós cê é a zona URT, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mudão, vai fumar o dedo, Raul O mundo é de Raul, então cê é a grande ponte Pelo meio do teu cu E quando eu vou lá fumando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é Pai de Raul Faço fosso e som e vou entrando na sua mente Cê meio tirando remela da sua cara Cê tá com sono e me superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Cê sabe que o apolo é pesado Falaram pareça o meu rap é de leve Porque assim que eu te mato não manda Cê sabe que agora eu faço na cima Pode rimar que aqui tem a tarde Vocês bota uma bota que não muda o clima Que tédio, malu eu vou te matar Minha marechal, seu nível é médio De um taco de leve, vai pro que dotar Cê vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonorento Isso que cê não entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso mano que é chuva ou trocado Acho que o papolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato que eu tô reto Mano, isso é um auto-sinado de face Cê sabe que agora eu quero agapar Isso não é chuva ou trocado É chuva ou famaca, é piscico, postura de rato Tá ligado né meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio Chico Xavier, psicografa na derrota Ah, vai, eu senti a doutora pra caramba Me representei no rap O moleque, representei no samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas de frita vai fazer um bico aí pra Estreilândia Ah, tem maldade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra Estreilândia É o mouse que você conhece, é o do computador É MC que é praude Ai, ele acha que é MC Uberlândia, Uberaba, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho um 9-9, punchline pra matar esse MC Eu tô ligado que esse é o round Quando vai voltar lá para o seu play-ground Meu Uber é de grau só porque eu tenho voucher Tudo bem meu olho, mas você já tá ligado Que sua zima aqui é muito feia O Apolo já vem chegando com a zima Nós é de grau de batismo E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 9-9, pode valer ser buíço Porque eu já tô virado no meia-meia Só que na verdade você vira o badback Mato com orgulho, depois eu falo em Guarulhos Que é a terra do trap, mais 777 Vai, 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 vai Vou acabar com a sua vida Vai, vai, vai Eu te deixei, eu arremendo Seu talento é igual a pirâmide, perdi-la Eu sou suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é boa, não sei o que, normais Mudando as cordas vocais, você só fala sobre os genitais Esquece que o rolo tem com o faro Esquece que o vai dar namoro Quem é cria de favela sabe Nós se garante só pro desenrolo Mas mano, você tá ligado Que sua atitude daqui não vai te dar favor Não importa se é dono, se é prata não Mano, você saiu com ouro Hoje o Nel vai sair tão fatiado Como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo E você vai cair do tatame Já que você veio lá, zinante Que o mano sai cortado igual a igreja Cê sabe contado E eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário Que hoje fez papel de tolo Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami Porque todo o trabalho que eu faço é dobrado Eu vou nascer com medo Eu falo, cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro Hoje eu te cobre Guardo dentro do guarda-roupa Você vai pensar com meu mano Que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava amor ou mora o cabide Mas como a ideia que sai da minha boca No rap não foi, só toca Rashid Só toca Rashid Se é peso, pois quer ser um fracassado Já que o beat chabide falou de cabide Seu corpo fica piturado Aí eu sou O que é isso? É isso? O que 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 é o que é isso? O que é isso? O que é isso? de São Paulo, rimando contra o time do Rio de Janeiro. Esse aqui é o time de São Prado. Acho que o seu gajo tem contato. Mas você tava até um lado. Eu sabia que você tava atrasado. Você não entendeu que esse é o desafio? Ele é a quadra coliseu. Você não entendeu que é até o último homem quando eu tô no microfone, só não sobreviveu. A gente vai acabar com o tempo. Tá ligado, Mauro? Isso aqui é minha. Quando você vai ativando, você vai cair. Você fala, mas tá ligado porque é improvisado. Mas você não é em si. Então pode matar o time inteiro porque a responsa dele está aqui. Não, não é o time de São Prado. Tá ligado, você pode explicar. Até porque só você olhar pro lado. Tem que ter um time bom pra te enfrentar. Conte, pene, mind, guri, magrão. Nenhum deles sai de brincadeira. Já o seu time é porra nenhuma desse caninho. E você é o único caneta que é simboleta. Pena, pai, 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 pai. Ah, saiu que eu falo que eu falo pra eu rapaz do meu sonho. Eu não tô de brincadeira aí, eu não sou boleta, eu sou cachorro, você não tem de tono. E o mic na minha mão vai virar arma igual fuzil. Pode avisar o dono da carroça que é coxo, que o tipo de raça está libertando o carrinho. Não! Não é desse jeito. Tá ligado que você é só um rei sem trono. E você quer falar na minha cara que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado, porque agora você sai um derrotado É um cachorro sem dono, você é um dono sem cachorro Seu melhor amigo é só derrota pro prado Não, é derrota pro prado, você não entendeu que você tem cama O melhor amigo do homem é um cachorro, tipo Marley e eu, até o si na minha cama Meu irmão é sofredor, prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito, vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada pra chegar no fim É tudo o fim, tudo desse jeito, pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena, seu começo do problema é o fim, não é a solução Tudo começa assim, é tipo uma relação Primeiro início, depois desenvolvimento E o final desse bagulho é um prato no caixão Quem tem no entendo, eu não amo, é você, amém Passar a chacota, perdoa o QTRJ, avisa que a minha nota vai ser nota mil neném Foi problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder, já falei que eu sou capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você, MC, é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha conta nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na pastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto de se correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o amor tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se sento gostando é só você se concorrer Eu tô entendendo Por que você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou cede a perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tu voltar pra casa Pois já minha bola vai atravessar a rede Porque o meu xix é igual do argumento subasa Se o meu argumento subasa Você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Se o seu argumento subaceado Você vê que você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não marca o ponto Se atravessa ele acende a na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu xix é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E o meu xix é eu Porque o seu gesso não vai ser sábia De lá tempo o poder da palavra Não passa de mim porque eu tô sem tocar É Você acha que ela vai chutar bola Pra fora do estádio No mínimo você tá moscando E bala batalha é uma cobrança de penalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuta Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que cê juta Aparece o meme Dá bola caindo lá na Vila dos Chaves Goste 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 Vou abrir a Vila dos Chaves Matar o chaveado Cê não entendeu Porque cê é meu inimigo Você bate o perna De igual o Alexandre Pato E no sinal de tudo O Tite tá foda contigo Mas não Cê não entendeu Cê tentou bater de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa Que tá cavando a germinha Ah Faz favor parceiro Você tá ligado E o padrão te pega pra louco Quer falar do Tite Cê é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito Joga pouco Você tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima Amassar no chão, pisar nela e incinerar E agora cê vai entender como funciona Tá ligado Que cê arruma o meu alzão pra segurar Então agora você se doberó Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai botar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Fazer um trabalho com o meio de um terraço Fazer um trabalho rima no assunto sério Até porque eu uso um maco reto na veia E hip hop esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então se prepara que cê vai tomar uma surra Sem dúzia rima no assunto que cê quiser Pois toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz um luquezo A literatura branca me ensina no ar de preto Ei 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 E aí ei ei E aí ei ei Não lembra quando cê falou no poliseu Não me desculpa pra vida, eu tomo dor nas delas O juiz aqui é o aula, você é o outro professor Você tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado com os amigos, vai comer no papo Não adianta, você tem militância, você não é fraco Sua militância é a nele Tá vindo, a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar, as intensas Eu tô militante pra caralho, mas não é militante Te doido é minha militância, não se limita a minha presença Te doido é um arrofato Cadê tua ponte, porque você não encara Eu só vejo medo, quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado Que eu tô te acampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se puder tá tudo bem Só que você é nojenta, me da missão Você só tem militância, quando ela te convém Você tá falando que eu tenho militância pra quando convém Pra viciar um arrompado Você vai tomar uma cota pra esconder E não sei a você não dizer nada pra mim, você tá atrasado Como assim é militância, quando me convém Realmente agora eu tenho minha cala A pergunta que não quer que a lavoura, aquele nazista acaba aqui A tua militância foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando o que eu não consigo ser Esse papel é você que tá fazeando Eu mandando uma hora pra você aprender Tá ligado, que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não falo tudo que eu não sou Você fala que é todo mundo Quando a lutinha dá um pontinho pra você Como assim, eu não entendo o seu rima O filho do que você trabalha na hipocrisia O sábio que é sábio, ele sabe quem é sábio Não precisa na mente falar tudo o que ele sabia Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto ela tem unzinha, você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se perdeu na militância E na minha, na batalha, você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando a rima reveria Ah, dá uma atenção, é da hora Cê só dá atenção mesmo quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo por isso Eu vou te matar Que engraçado Não tem problema deixar que a delu já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que não pinte sua cabeça, eu vou arrancar Eu só vou te explicar uma parada pra tu Você não entendeu agora, rimando não tem a voz Você só pode ser um branco e rimando a cultura Mas rito não vai fazer você ter um preto igual nós Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou